Ainda não tá pronta Aqui tem outra comida Também muito gostosa Minha mãe Não é? Não O cara dele Vamos escolher um carrinho De boa A Mercedes Achei você tá bom cara pra mim Gostei do cor Bacana, cupê, BMW Vamos ver outra coisa Oi Caizar, Mercedes Muito chique Vou escolher o cor agora Vou pegar ela Essa corzinha pretinha Automático ou manual É lógico manual Caisar Mercedes Muito chique Muito chique Então essa sala É a sala onde acontecem as visitas Onde as famílias vão conhecer os seus futuros filhos Então é uma sala muito especial Um espaço muito importante aqui para as nossas crianças Aqui com a Roselene Ela vai falar para vocês umas coisas Olá, meu nome é Roselene Eu sou coordenadora aqui do abrigo Então essa sala é uma sala muito especial É a nossa sala de visitas Onde acontece o encontro Aqui é o primeiro encontro Gente, tem uma energia muito forte Cara Aqui o primeiro encontro da criança Uma família Cara, emoção pura Cara, uma coisa sensacional Uma energia muito forte Essa horta linda Foram as crianças Que plantaram tudo aqui Olha aqui Tem uma tomata Bem, coisa incrível Tem um espaço para a criança brincar também Olha aqui Até tem um pé de abacate É linda demais Aqui também tem os berços da criança São quadros aqui Um trabalho muito bonito Tudo arrumado Tudo limpinho Cheiroso Parabéns Lindo, lindo, lindo Demais Vamos lá Para o outro quarto O quarto dos meninos Olha Tem uma aranha Aqui tem os armários deles Não é? Esse aqui é o quarto das meninas Olha que lindo Esse cara O exame Olha aqui Já tá aqui Kimu Você Você Oi, Kaisar Oi, Kimu Oi, Kaisar PS4? Sei lá Cara, fazer esse negócio Prendendo Kaisar Mercedes Muito Muito chique Oh Que O O O O O Não vai andar. Foi eu. Cargou a árvore. Ei. Agora eu estou andando. Fala português cara. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL